A CIDADE NO BRASIL 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 Se não bater com ele... Ela exploda-se... Ele já está à olhada. Ele já está à olhada. Cala a olhada. Eu vi a olhada. Champanhe por conta das luzes. Está mais. Está mais. Vou abrir outra. Vou abrir outra. Quem é que vai abrir? Não dá para nada. Não dá para nada. Não dá para nada. O que sabe que diz que não quer que é para as coisas? Sim, pá. Olha... A mala empregada. A mala empregada com ela. Desculpa. Ai, porra. Não dá para nem precisar de dar. Não dá para nem precisar de dar. Não dá para nem precisar de dar. Não, pude a comer um bocado. Veja uma coisinha daqui que este é muito bom. É, não, não. Agora sei que não vou pegar ele. Pega-me, Daniel. E eu pegue mesmo com a mão. Pega-me com isto que este cai no chão. Não, não vem... Está bom nada que isto tenha... a ser o que for. Está mais devagar, que assim bota as suas poupes. Não, não é? Está com o grupo, está-se com o grupo. Não, não é? Está cheio desse copo, olha, vai dar um bumbolito. Tem uma bicha a solucar. Ha, 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 ha. Para que é? É pá, ao tempo! Ah, não, não, não. Isso é outra questão. Não, não, não. É, sim. Um gol, não, 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 não. Não, não. Ih, escolher, auchчно beim. Ei, não, não. Prazer, não é prazer! É prazer, né? É prazer, né? Um gol e de t mouldas a ficar do, no dinheiro. Eu tenho uma esquina boa para mim. É que era a minha esquina boa! Ah! Esca para mim e o pasto. Foi muito... Se o pasto não pode... Olha! Qual é que é esta? Travesse aí a duas horas. Enfim? Não sei o que vocês saem agora. Isso tudo não é? Eu estou com o emocionista. Eu estou com o emocionista. Eu não estou com o emocionista. Eu não estou com o emocionista. A 25 anos. A 25 anos. O cicatório de cada dia. O cicatório de cada dia. Obrigado.